Eu percebo que muitas vezes, e na maioria das vezes, a diferença deles não é dinheiro, é sim mentalidade quanto ao negócio, é quanto à valorização do online. Você sente isso também, Filipão? Tipo, o cara às vezes tem um puta potencial, mas a parada tá aqui? Tem, a gente percebe. Tem alguns casos que a gente atende, inclusive, e outros que são até amigos aqui dentro. Você vê que dá pra você escalar, dá pra você crescer, dá pra você evoluir. O negócio tem potencial, tem que as pessoas têm... Às vezes eu não sei se é uma questão de medo encarar o fator ali, porque às vezes a pessoa vem... Muita gente vem no mundo CLT, né, Olhem? Até pega... Muita gente vem no mundo CLT e tem um medo de você, às vezes, talvez acelerar, porque você tá acostumado com uma parte que começou a sua, você tem receio. Mas dá pra gente ir pelas beiradas, é o que a gente diz aqui. Mas a gente percebe muitas empresas travando na questão de eu desafiar. Então, eu acho que, assim, a gente precisa entender que o marketplace, ele é um desafiador. Porque muita gente, muita gente põe na cabeça, né, cara? Em partes, ok. Em partes, a gente tem que conseguir não levar pro pessoal, tá? O marketplace é o meu sócio majoritário, né? É o cara que mais leva a grana, cara. Concorda em certas partes. É um cara que leva a produção, é um cara que leva uma boa parte ali, mas é o seu vendedor. É o cara que vai fazer o seu negócio escalar. Então, eu acho que a gente tem que conseguir se desafiar um pouco mais. Tentar um pouco mais. Talvez arriscar um pouquinho mais. Eu acho que eu não vou arriscar algo que vai me prejudicar imensamente. Não é ser irresponsável, né? Ninguém tá falando de ser irresponsável. A gente tá falando de... Hoje, a parte do mês, você muda mais que o Google, cara. Depende, pega o mercado livre. Aí, muda mais que o Google. E não é eu falar, puta, cara. Mudou, que nem para a BGZ. Vai mudar, vai falar a semana que a gente faz mais. Mudou. Aí, os caras já falam, puta, já vou desativar tudo. Eu vou mudar. Não dá pra vender mais lá. Não é isso. É você se adequar. Porque os fracos vão ficando no caminho. Isso é normal. Concordo. Concordo. Vai ficando ali, gente. E hoje, quem tá ali, a gente pode, cara. Não é forte, cara. Eu tô aqui, tô segurando. A gente, eu tô tudo diferente de cada canal. Então, quem é, pode continuar. Quem é, vai perder. E tem uma outra pessoa travada nisso. Não querer avançar. Dá um passo um pouco mais. Aí, fala, cara, não, vamos lá. Vamos arriscar por um ter de ver. Você falou, não é ser responsável. É eu pegar o valor que eu tenho ali. Não vou precisar agora. E colocar ele na mesa pra arriscar no meu negócio. Pode ser que eu erra? Pode ser, cara. Eu vou errar. Tudo eu posso errar na vida. Mas pode ser que eu acerto. Isso pra acertar, vai ser bom. Tchau, tchau, tchau.